Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e pra você não perder nada, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito, muito mesmo no crescimento desse canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são os livros que eu pretendo ler aí no ano de 2023. No ano de 2022 eu tinha feito uma listinha de 22 livros e eu li 21, porém essa minha lista literária acabou flopando porque nem todos os livros que eu li em 2022 foram os livros que estavam nessa lista, mas esse é um assunto para outro vídeo então em breve eu volto para contar para vocês quais foram esses livros, mas se você quiser dar uma olhadinha em quais leituras que estiveram aqui no canal no ano de 2022, basta você ir até a playlist leituras que lata todos os itens mês a mês para vocês conferirem. Bom, então vamos aos primeiros livrinhos. O primeiro livro que eu tenho aqui, que eu incluí na minha lista desse ano, foi o Mr. Dalloway que é essa edição aqui da editora Antofágica. Eu comprei esse livro recentemente e eu fiquei muito curiosa para conferir porque ele tem essa diagramação aqui bem grandinha, bem espaçada e eu acho que vai ser um livro bem rapidinho de ler. Então este foi o primeiro livrinho que eu incluí na minha lista de 2023. O próximo livrinho, este eu estou dando continuidade, que eu iniciei a leitura no mês de novembro, dei uma pausa porque eu li outros livros e vou voltar, vou retomar essa leitura e eu estou falando de Dom Casmurro também, da editora Antofágica. Essa edição lindinha aqui, cheia de ilustrações, o que facilita muito nesta leitura do clássico. Eu estou gostando muito da história do Bentinho da Capitul e em breve eu conto mais detalhes para vocês. Continuando a listinha desse ano que eu separei 20 livros, agora estou com o livro da Dark Side Dark Side Books, A Fabulosa Casa com Pernas, que também é um livro que eu adquiri recente, ele tem essa capinha maravilhosa e assim como o Mr. Dalloway, ele também é um livrinho que tem uma diagramação bem fácil, então acredito que vai ser uma leitura bem rapidinha. Outro livro da Dark Side que eu separei, esse já é uma leitura que eu queria fazer há muito tempo, é O Silêncio da Casa Fria. Esse livrinho já está na minha estante há algum tempo, então nesse ano de 2023 eu resolvi incluir ele na lista para enfim contar mais sobre ele para vocês. E agora falando de séries que eu pretendo continuar em 2023, o primeiro livrinho que eu tenho aqui é Um Calhamaço, que eu já tinha dado como lido, tinha faltado só 50 páginas para completar e eu acabei abandonando este livro novamente. Eu estou falando de O Senhor das Sombras, eu sou bastante fã da Cassandra Clare, já li vários livros dela e parei, encalhei no Senhor das Sombras e assim eu não consigo dar continuidade nos outros livros que eu tenho da autora aqui, então eu pretendo ler este livro novamente esse ano, enfim, ler ele de forma completa para prosseguir esta série aqui dos Artifícios das Trevas e assim passar para a próxima também. Esse livro está cheinho de marcações, não sei se dá para vocês verem, que eu li ele algumas vezes, já tentei finalizar algumas vezes, não consegui, mas 2023, vem aí, vamos conseguir desencalhar O Senhor das Sombras. Bom, outro livro que também dá continuidade na série A Cidade dos Fantasmas, da Vic Schwab, que eu deveria ter lido o ano passado e eu acabei não lendo, é O Túlio de Ossos. Eu já estou com o terceiro volume desta série aqui, então eu quero finalizar essa trilogia ainda este ano. É um livro bem fininho, eu já tinha começado também, tinha parado na página 114, então eu estou querendo retomar essa leitura para contar um pouquinho dele também para vocês. Outro livro de série, esse eu não iniciei ainda, mas eu quero muito completar essa série, porque eu li o primeiro que foi Uma Chama Entre as Cinzas e eu já tenho os outros três livrinhos também dela aqui e o livro que eu incluí esse ano foi Uma Tocha na Escuridão. Os outros dois livros, se eu prosseguir nesse daqui, se eu conseguir ler ele esse ano, talvez eu inclua também aqui na lista, mas por enquanto eu vou deixar apenas esse segundo volume da série. E o próximo livrinho da lista é A Casa do Marcel Hulio. Esse livro foi muito bem falado no ano de 2022, virou um hype no momento e ele ficou aqui na minha estante, eu acabei não lendo, então eu quero fazer essa leitura neste ano de 2023. Outro livrinho que eu tenho bastante curiosidade e eu sempre quis saber um pouco mais da história dessa grande artista, que é o livro da Frida, a biografia completa dela, nessa edição da Editora Globo. Eu acho essa edição incrível, linda, tem várias fotos, tem os quadros dela aqui e eu quero muito conferir essa história ainda este ano. Outro livrinho que foi uma indicação lá do Instagram e eu fiquei bem curiosa para conferir, comprei o livro e deixei aqui na estante, acabei deixando para depois, é o Vox. Esse livrinho falam que é muito bom, eu estou bem curiosa para conferir e eu espero que seja uma leitura bem em breve aí também para contar para vocês. Outro livrinho que eu fiquei bem curiosa, esse daqui eu adquiri na Bienal, acho que por R$25,00 na época, que foi um valor bem abaixo do que já estava, que é o Battle Royale, falam que esse livro é muito bom, que tem aqui um jogo que lembra jogos vorazes e eu gosto bastante de livros com essa temática assim de jogos, então estou bem curiosa para conferir também este calha massinho aqui. Vamos ver se essa leitura acontece ainda este ano, mas eu quero ler o quanto antes. E o próximo livro da lista é um livro de Stephen King, eu gostaria de trazer vários livros do autor aqui para a minha meta de 2023, mas eu escolhi apenas um volume, isso não quer dizer que eu não vá ler mais livros do Stephen King, porque eu acredito que eu vou ler mais livros dele ainda este ano, mas eu decidi escolher apenas um para colocar aqui. E este livro foi A Espera de um Milagre, esse é um dos livros do King que eu tenho muita curiosidade de ler, falam que é uma história muito emocionante, tocante, então eu estou bem curiosa mesmo para conferir este volume, mas como eu disse, nada impede que talvez eu leia outros livros do King até o final deste ano. No ano de 2022, os quadrinhos tomaram conta aqui do Paraíso dos Livros, e claro que nesse ano de 2023, eu não poderia deixá-los de fora do canal, e eu separei aqui oito livrinhos para completar essa lista de 20 livros, e o primeiro quadrinho que eu tenho aqui é da editora Pocanankin, o Jane. Esse quadrinho é todo naquele formato de revistinha, ele está aqui já tem algum tempinho, eu estou bem curiosa para conferir essa história, espero que venha aí essa leitura. Outros dois quadrinhos que foram muito falados, pelo menos o primeiro volume, o segundo lançou recentemente, foi o Lori Olympus, muita gente falou desse quadrinho super bonitinho aqui, no final do ano de 2022, lançou o segundo volume, que também já está aqui, e também incluí ele na lista, eu quero muito ler esses quadrinhos e conferir, para ver se essa história é tão boa quanto estão falando, esse livro está bem hypado no momento. O próximo quadrinho que eu tenho aqui é um livro que eu já queria ter lido em 2022, ele ficou por bastante tempo na minha estante, porque é um quadrinho grande, então eu sei que eu vou levar um tempinho, que é o Retalhos. Muita gente fala para mim que esse quadrinho é muito bom, que eu já deveria ter lido, e o traço dele é tão bonitinho, gente, é tão lindo, eu fico com medo de abrir e dar spoiler, mas, gente, eu queria muito já ter lido o Retalhos, então eu espero fazer isso em breve. E se tem um ilustrador que eu comecei a gostar muito em 2022, é o Jujito, eu li o quadrinho do Tomie, porém eu não fiz resenha, então eu vou fazer a releitura deste quadrinho aqui, neste ano, porque eu quero ler o segundo volume, também da editora Pipoca Nankin, eu quero ler estes dois volumes novamente para contar para vocês, porque eu já separei uma playlist aqui para o autor, então eu quero ler todos os quadrinhos do Jujito, mas eu vou incluir apenas quatro nessa listinha, então os dois volumes de Tomie, Tomie, estão incluídos aqui, e eu também quero ler o Uzumaki, que é este quadrinho enorme aqui, da Devir, eu li o Guiô, o ano passado, em breve eu vou fazer a resenha para vocês, então eu quero completar aí a listinha de Jujito, e outro quadrinho, e outro quadrinho, este aqui é o último volume desta lista, é o Calafrios, nessa edição, também do Hipoca Nankin, em capa dura, que foi lançamento recente, no final de 2022, eu já iniciei a leitura deste quadrinho, estou gostando muito, os contos que tem aqui são bem macabros, são bem pesados, Jujito, ele explora bastante, vários núcleos, vários elementos nas suas histórias, então está sendo bem interessante acompanhar este quadrinho aqui, e o que eu achei bem legal, nessa versão, é que tem sempre uma nota do autor, falando os motivos que levaram ele a escrever a história, então isso é bem bacana, e em breve eu conto tudo para vocês. Bom leitores, e esses foram os 20 livros, que eu separei, para a minha meta literária de 2023, eu espero ler esses livros, o mais rápido possível, para trazer a resenha aqui para vocês, se você já leu algum desses livros, deixa aqui um comentário para mim, contando o que você achou, quais as suas expectativas, para esse próximo ano, se você já criou a sua listinha para 2023, e se você se interessou por algum livro, que foi mencionado por aqui, não esquece de adquirir, através do meu link da Amazon, que fica na descrição do vídeo, porque fazendo a sua compra através dele, você está ajudando o canal do Paraíso dos Livros, a continuar crescendo, e o melhor, sem nenhum valor adicional, na hora da sua compra. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal, e ativa o sininho, para receber a notificação, dos meus próximos vídeos. Um grande beijo, e até a próxima!